Meu nome é Ellington, sou coordenador municipal para a Defesa Civil de Ponta Grossa. Estamos realizando atendimento agora, aqui no momento, no Jardim Maracanã. Estamos fazendo atendimento aqui de três situações, três incidências que ocorreram ao alagamento. E você sabe dizer quanto tempo de chuva, quantos meninos acabou o alagamento? Tempo de chuva não foi muito. O problema foi a quantidade de chuva em pouco tempo. Até a última vez que nós vimos lá, tinha dado 31 milímetros em uma hora, mais ou menos. Quantos atendimentos foram feitos hoje pela Defesa Civil? Até o momento, 12 atendimentos. A maioria, questão de alagamentos. Alguma pessoa teve que ser retirada da residência? Não, felizmente, não precisou nenhuma residência ser interditada, ser retirada nenhuma família. Mas só fizemos uma interdição parcial de um terreno, em virtude do risco de queda de um muro dentro do terreno da residência. Além da Defesa Civil, vocês tiveram mais algum outro órgão que compareceram com o local? Sim, sim. Nós pedimos apoio para a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria da Família, com o qual já disponibilizaram roupas, alimentos, mantimentos para as pessoas afetadas. Algumas pessoas foram afetadas por alagamentos. E também a Secretaria de Serviços Públicos, na limpeza de uma galeria de aula pluvial. Olá, então, sou a Tânia Zerkowski, sou Secretária de Cidadania e Segurança Pública aqui de Ponta Grossa. Então, nós estivemos aqui na região, junto com a Prefeita Elizabeth, para dar apoio às famílias que foram atingidas pelas águas aqui da chuva. Nós tivemos uma chuva muito intensa por volta do meio-dia. E nós viemos aqui, então, com a Defesa Civil, para fazer o cadastro dessas pessoas, para trazer, então, material, suporte para elas, para que elas possam, para minimizar, então, essa situação que elas passaram. E espero, aí, com essas obras de infraestrutura que estão sendo feitas, que em breve elas não tenham mais esse problema aqui na região. Essa região, então, é a do Rio Ronda. E aqui nós estamos fazendo asfalto com micro-drenagem. E vamos chegar um dia à macro-drenagem. Nós precisamos solucionar mil problemas sociais, inclusive, porque nessa região sempre acontecem esses desastres. E a partir do momento que toda essa região esteja acabada, terminada com os problemas resolvidos, nós não vamos dar mais chance para esses alagamentos acontecerem. E nós viemos aqui ver em loco todas as famílias, todas as pessoas que passaram por essa situação, por esse sufoco hoje, por volta do meio-dia, quando foi a chuva muito intensa. Então, nós estamos aqui com a nossa secretária de Segurança e Cidadania Pública, com a Defesa Civil, para prestar o socorro, junto com a assistência social, àqueles que mais precisam nesse momento tão difícil. com a assistência social e Cidadania Pública, com a assistência social e Cidadania Pública, Obrigado.